Como é que é a maltinha daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série unboxing stuff em português e este vídeo tem o patrocínio de quem da loja Fragras e Stuff que nos traz aqui em primeira mão em Portugal a mais recente aquisição que são os Skullcandy O Rick traz-vos aqui um unboxing épico, vai-vos abrir estes dois modelos para vos mostrar o que acompanham as respectivas caixas Estamos a falar de um modelo com preço um bocadinho mais baixo que liga às vossas consolas ou ao vosso PC por cabo e estamos a falar aqui do Skullcandy Player 2 que é um headset por wireless, aqui está ele São, digamos, headsets a preços bastante simpáticos, a qualidade delas também é bem jeitosa E estamos a falar de um headset que não é só para usar em casa, é um headset que vocês podem levar tirando os cabos podem levar o seu, digamos, o vosso headset para a rua para ligar ao vosso telemóvel, para ligar ao vosso NP3 para ligar ao vosso iPhone, para ligar onde quer que vocês queiram e andar com eles na rua em grande estilo e são bem engraçados e bem bonitos A Skullcandy está presente no site de Fraggers & Stuff, tem, se não me engano, cerca de 7 a 8 modelos que variam entre os preços, a casa vão abaixo da casa dos, se não me engano, 70€, abaixo da casa dos 70€ e o mais caro, se não me engano, vai para perto dos 100 e qualquer coisa Amiguinhos, são headsets de alta fidelidade, dão para as vossas consolas, dão para vocês conseguirem, por exemplo, ligar à vossa consola para conseguirem estar a ouvir o jogo do vosso próprio som e ter uma entrada USB para ligarem ao vosso PC para conversar com os vossos amigos no próprio Skype Amiguinhos, vou deixar na descrição o site da Fraggers & Stuff, vou deixar o link da série Skullcandy na própria Fraggers & Stuff e vou deixar também a página de Facebook, onde normalmente estão sempre para acontecer de tempos em tempos, passa tempos na própria Fraggers & Stuff, onde vocês podem ganhar um gadgetzinho para a vossa geração gaming Amiguinhos, venham daí para aquela perspectiva superior e hoje não vamos ter um, mas sim dois unboxings vamos estar a fazer o unboxing do Skullcandy Sleer e vamos estar a fazer o unboxing do Skullcandy Player 2 Wireless Amiguinhos, cá estamos com aquela perspectiva superior que o Rick já vos habitou esta é a caixinha do Sleer, o Sleer são os auscultadores de gama mais baixa da própria Skullcandy que tem a ligação por cabo a equalização deles é feita a partir de EQ3 e a compatibilidade deles são com a Xbox 360, a Playstation 3, PC e Smartphones vou-vos dar aqui uma voltinha à própria caixa para vocês verem como é que é o aspecto da própria caixa aqui estão eles, tem aqui a Skullcandy e esta é a parte frontal agora vou passar a abertura da própria caixa para vos mostrar o que vem no interior vamos fazer aqui uma pequena abertura e vamos tirá-los cá para fora eles são muito simples de funcionar, vêm acompanhados com todos os cabos que vocês precisam vou tirar daqui a caixinha aqui estão eles e estamos a falar de gama mais baixa traz aqui um pequeno livro da Skullcandy que vos traz aqui algumas indicações de como funcionarem com o vosso etc aqui estão eles uma pequena brochura que vos diz alguns passos de garantias que vos diz também algumas indicações a tomar em conta e esta é a pequena brochura que acompanha o Skullcandy aqui estamos a falar da versão da versão do Skullcandy que são os Sleer a gama mais baixa custa R$ 79,99 estamos a falar aqui de um headset branco ele existe em mais duas cores preto e amarelo se não me engano vou tirá-lo aqui para fora aqui estão eles vou tirar os cabos que acompanham já cá está fora e está feito vou me livrar aqui destas caixinhas já está estamos a falar aqui de um headsetzinho na minha opinião com um design muito bonito como vocês podem ver tem aqui sempre presente a pequena caveira da Skullcandy são bastante compactos flexíveis o acabamento deles é robusto eles têm uma qualidade bem jeitosa em termos de acabamento na minha opinião as almofadas são um pouco pequenas poderão não ser um inconveniente para vocês mas para mim é um inconveniente porque o Rick gosta de ter as orelhas soltas por isso é que se dá tão bem com o Astro mas não é disso que estamos aqui a falar hoje estamos a falar aqui da Skullcandy ao nível de cabos o que é que traz? traz-vos aqui um jack 3,5 para vocês ligarem o vosso headset Skullcandy diretamente ao vosso smartphone ao vosso MP3 ou algo do género é ligado aqui em baixo como vocês veem e ficam aqui com outra saída para ligar ao vosso ao vosso ao vosso tablet ao vosso iPhone ao vosso sei lá ao vosso aparelho onde vocês normalmente gravam as musiquinhas todas aqui está bem acompanhado com este cabinho bem acompanhado depois também com o cabo de conversação para vocês ligarem o próprio mixamp o pequeno mixamp do Skullcandy para poderem ligar ao vosso controlador da Xbox vocês sabem se quiserem falar pela Xbox 360 vocês precisam de ligar um cabo entre o pequeno mixamp dos vossos dos vossos headset ao controlador e é feito aqui com este jack 2,5 que está aqui que vai ligar ao controlador o controlador é este que vocês veem aqui que é ligado aqui em baixo estão a ver aqui vocês vão ligar este cabo também serve para vocês ligarem o próprio headset ao vosso mixamp que é ligado aqui neste lado esquerdo como vocês vão poder ver aqui ok e a outra ponta a outra ponta vai ligar aqui ao Skullcandy e tem o vosso headset perfeitamente ligado isto traz aqui um cabo grande se não me engano é um cabo de 3 metros que liga o mixamp que liga o vosso mixamp à vossa consola ou ao vosso PC se quiserem fazer a ligação por USB ao vosso PC aqui está a vossa ficha USB sai do mixamp diretamente para o vosso PC ou podem ligá-lo através de RCA's na vossa consola o que é que acontece vocês têm os dois RCA's de áudio normalmente os RCA's são compostos por 3 que um é vídeo e dois áudios para estéreo ou por vídeo ou componente que são 3 de vídeo e 2 de áudio em vez de ligarem diretamente os RCA's de áudio e diretamente à televisão vão ligá-lo aqui a esta traseira e por sua vez isto é que vai ligar à própria televisão e vocês ficam com o som no vosso 7.7 o mixampzinho é muito simples como vocês podem ver tem aqui um pequeno joystick um pequeno controlador que nos diz aqui max, minimum para o volume vocês vão puxar o joystick para cima para aumentar para baixar vão puxar o joystick para baixo para terem mais volume de jogo vão puxá-lo para o lado esquerdo para game para terem mais volume das vozes dos vossos amigos tanto no Skype como na própria Playstation 3 ou na própria Xbox vocês vão puxar o joystick para a direita para voice e aqui deste lado vocês têm um pequeno botão de mute onde vocês podem mutar o vosso headset se estiverem se estiverem em casa e de repente alguém chegar ao vosso quarto vocês têm essa possibilidade aqui nesta fichinha aqui do lado direito é para ligar o tal o tal jack 2.5 que vos permite aqui está que vos permite ligar ao controlador da vossa Xbox 360 para vocês poderem falar com os vossos amigos como vocês podem ver o headset vem muito simples bastante completo e na minha opinião é uma boa opção por pelo valor de 79,99 euros vocês conseguem um headset bem jeitoso estamos a falar dos oscultadores em termos de ficha técnica estamos a falar de uma impedância de 32 ohms uma frequência de resposta na casa dos 35 hertz entre os 20 mil hertz SPL tem 104 decibéis e uma distorção de 1% apenas os cabos que acompanham são cabos RCA cabo USB de 5 metros como eu vos falei estava a dizer que era 3 metros mas estava errado é um cabo USB de 5 metros para vocês poderem ligar à vossa televisão que está normalmente em cima de uma parteleira ou na sala ou no quarto e o vosso USB para poderem ligar ao vosso computador à vossa torre ou ao vosso portátil cabo de áudio 3,5 de 1,5 m os tais que ligam os Skullcandy diretamente diretamente ao vosso mixamp ao mixamp do próprio aparelho ou ao vosso ao vosso aparelho que emite som de emissão de som estamos a falar aqui de um telemóvel de uma tablet ou algo do género e traz também o cabo da Xbox chat 2,5 com 1,5 m também não vos mostrei o microfone na minha opinião está muito porreiro porque está aqui dissimulado como vocês podem ver aqui se vocês forem para a rua com os vossos Skullcandy claro que não vão de microfone em wrist porque não tem qualquer não tem qualquer serventia vocês em casa vão fazer isto e tem o vosso headset com o microfone para poderem falar com os vossos amigos e aqui está ele na minha opinião são os headsets bem bonitos eu não os testei não os liguei provavelmente irei fazer isso no final do vídeo irei ligá-los mas não ainda pensei que esta janela emitisse uma luz não há necessidade de os ligarmos porque eu já vi que não emite como vocês podem ver é uma janela completamente vazia aqui atrás é apenas por estética ou beleza amiguinhos vamos passar para os player 2 que são um headset wireless vamos só arrumar aqueles ali e aqui estão eles Skullcandy player 2 wireless gaming headset estamos a falar aqui de um headset no valor de 129,99€ headsets wireless vocês não encontram em mais lado nenhum a estes valores estamos a falar aqui em termos de fichas técnicas de uma frequência de resposta entre os 20Hz e os 20.000Hz SPL de 103 dB a destruição continua abaixo de 1% a frequência wireless 2.4 GHz e bateria de iões de litium que dura que nunca mais acaba em termos de cabos eu já vos vou mostrar traz um cabo mini USB com 1 metro que vos permite provavelmente carregar a bateria do vosso próprio player 2 traz também um cabo mini USB com meio metro para o carregamento dos oscredadores esse sim é para o carregamento dos oscredadores o outro do metro era para a alimentação do GMX Dolby que vocês vão ver provavelmente será o pequeno Mix-M o cabo áudio RCA de 3,5 m com 1 metro para vocês ligarem é de 7 a Mix-M também e o cabo Xbox com 1,5 m amiguinhos vou-vos mostrar aqui a caixinha do Skullcandy na minha opinião é bem simpática e bem bonita agora que me lembrei que a caixa está fechada com fita cola e ainda bem que eu tenho aqui o meu pequeno bisturi à mão como sempre deixa-me cá tirar é aqui assim vamos só fechá-lo novamente que o Rick gosta das coisinhas bem abertas sem estragar tem aqui um pequeno texto em português estamos a falar aqui de Supreme Sound graças à propriedade da tecnologia Supreme Sound os baixos são mais potentes e os agudos mais precisos transmissor GMX Stereo é um transmissor sem fios que leva sem fios leve que envia áudio para a vossa Xbox 360 PS3 ou PC mistura personalizável entre áudio do jogo e a própria voz do jogo modos de equilíbrio no tal EQI 3 que vos permite configurar entre o modo base modo supremo e o modo precisão áudio sem fios microfone rotativo a própria posição do microfone e bateria de iões de lítio vamos abrir vocês devem estar mortinhos para ver este modelo eu por acaso também estou como vocês viram o Rick ainda não o tinha aberto a abertura foi feita aqui na vossa presença porque acabei de cortar a pequena fita cola ok vamos fazer assim a aberturazinha dele e supostamente devia abrir agora aqui e vai abrir supostamente vai abrir mesmo será deixa-me ver está fechada sete chaves não 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 quero abrir o que é que será que não quero abrir deixa-me ver pois não não quero abrir será que o temos que abrir aqui em baixo também eu vou fazer isso vou cortar aqui esta fita cola provavelmente vamos ter que o abrir aqui também e aqui em baixo também ele vem fechado aqui sete chaves está aqui mais um está feito este pastorezinho salva-me vida sempre aqui nestes momentos em que o Rick ia estar aqui a lutar aí está a fita cola é que não o deixava subir e vamos tirar aqui a caixinha e aqui está traz apenas aqui uma pequena caixa digamos em termos de estética e lá dentro vem o próprio etc vou tirá-la daqui guardá-la cá atrás e este aqui vem com uma brochurazinha também em português com a tradução em português que vos ensina a funcionar com o próprio etc que é isto que está aqui temos aqui o pequeno o pequeno mixem como vocês podem ver e aqui atrás tem mais algumas informações da forma como vos permite ligar à vossa xbox 360 ou como vos permite ligar à vossa Playstation 3 ou mesmo à televisão ou ao vosso digamos ao vosso computador e por aí fora vamos ver traz aqui uma pequena brochura também da Skullcandy aqui está ela que é isto que está aqui que eu vou passar a abrir deixa-me só fazer aqui uma pequena abertura aqui está vamos tirar aqui para ver o que é que traz aqui dentro traz precisamente a mesma coisa mas em inglês vocês sabem que todos os aparelhos em português têm que trazer uma pequena instrução em português e é aquela pequena brochura que eu vos acabei de mostrar e aqui tem a versão original bem mais simpática bem mais bonita que vos ensina a trabalhar com o vosso com o vosso Skullcandy ok amiguinhos vamos pôr isto aqui de parte e vamos passar ao unboxing deste aparelho aqui está aqui está ele vou tirá-lo cá para fora estes são verdinhos e pretos vocês têm mais duas cores à escolha temos aqui o pequeno mix-am e temos aqui os cabos disponíveis e temos aqui mais uma pequena brochurazinha dentro do próprio aparelho deixamos só ver se traz mais alguma coisa e não traz esta versão tem uma apresentação na minha opinião um pouco mais cuidada um pouco mais bonita estamos a falar também do headset um pouco mais caro que vai para o valor de 129,99 provavelmente será complicado vocês encontrarem no mercado algum headset wireless para estes valores temos aqui mais uma pequena brochura que tem a ver com garantias bom vou começar por aqui vou começar por abrir aqui o pequeno o pequeno mix-am aqui está como vocês podem ver é uma coisinha muito compacta muito simpática e engraçada vamos agora passar aqui a abertura do próprio headset que são bem bonitos na minha opinião este headset é muito muito bonito e bem lindo olhem aqui olhem este pormenor isto não é design bem me pareceu não era design é uma é uma construção diretamente no plástico com relevo e com volume temos aqui o próprio o próprio microfone deles olhem aqui pode ser ajustável mais perto de vocês ou mais longe o rico vai tirar aqui está ele o que é que temos aqui mais temos aqui um pequeno controlo de volume lá está também igual ao mix-amp anterior que nós vimos se vocês colocarem o joystick para cima vão estar a aumentar o volume para baixo vão estar a diminuir o volume para a esquerda mais volume de jogo para a direita mais volume de voz botãozinho para ligar e desligar ui ouviram? olhem aqui haha ele já está aqui a dar e temos aqui o botão de mute ah não este botãozinho não é um botão de mute este botão é um botão para o tal equalizador que eu vos falei há pouco que vos permite a tal diferença entre sons mais graves mais agudos e por aí fora as almofadas continuam pequeninas para cabeças pequenas são excelentes e também estamos aqui a falar de um headset bem por rare para vocês andarem com ele na cabeça o headset tem um aspecto muito jeitoso as cores dele foram muito bem escolhidas bem como as outras vocês podem ver que existe aqui uma pequena inclinação e ajustamento à vossa cabeça e à própria orelha olhem aqui deste lado olhem aqui deste lado também olhem aqui o microfone é completamente ajustável estou até aqui a tentar tirar o próprio microfone mas não vem embutido no próprio aparelho não é possível tirar tem aqui uma presilhazinha que não faz com que o headset mexa daqui olhem aqui ele acaba por ficar aqui preso bom vamos ver os cabos aqui está temos aqui o pequeno mixamp que tem aqui como vocês podem ver deste lado a entrada USB grande para ligar ao vosso PC ali temos o power que é mini USB para ligar também ao vosso PC pode ser carregado por USB aliás ele tem que ser carregado por USB e alimentado por USB e aqui tem áudio ah ok este USB será para a transmissão de som para ligar às vossas consolas este aqui é mini USB para a alimentação do próprio mixamp e aqui temos o áudio que vai ligar diretamente ao headset ou às vossas consolas e é precisamente isso que nós vamos ver já de seguida ao desembrulharmos aqui este pequeno plástico para sabermos que cabos é que nos brinda esta versão do Plyro 2 wireless isto vem aqui bem fechado a 7 chaves deixa-me cá usar o meu bisturizinho da ordem e aqui está vou fazer aqui a pequena abertura provavelmente vou tirar aqui esta fita cola também isto está perfeito com cuidado para ver se não corto cabo nenhum não é amiguinhos? está aqui está traz um saco completo com os cabos todos temos aqui o mini USB temos aqui o 3,5 e por aí fora amiguinhos vamos começar por onde? isto vai para aqui ok é assim temos aqui o tal Jack 2,5 para ligar ao controlador da vossa Xbox 360 para vocês poderem falar com os vossos amigos temos aqui o cabo que liga entre o o pequeno mix-amp que permite fazer áudio que liga aqui assim deste lado direito a ligação é feita assim desta forma e isto vai ligar como vos expliquei no modelo anterior entre os RCA's que ligam a vossa consola à vossa televisão estão a ver? vocês em vez de ligar os RCA's de som o branco e o vermelho diretamente à televisão vão ligá-lo nestes pequenos adaptadores e estes adaptadores é que vão à televisão isto é um cabinho curtinho se não me engano deixem-me ver o que é que diz ali a descrição dele a alimentação RCA's tem um metro de cabo porquê? porque isto pode ficar junto à vossa televisão ou ao vosso PC ok? depois temos aqui o quê? temos aqui a alimentação do próprio aparelho que tem que ligar aqui o power estão ali a ver aquele mini USB que está ali o mini USB este cabo vai ligar ali no mini USB e vai ligar por exemplo ao vosso PC ou à vossa consola se vocês tiverem uma entrada a mais do USB normal para a alimentação do próprio aparelho para o aparelho poder funcionar ok? e depois tem aqui o quê? mais outro mini USB que vos permite ligar neste caso liga aqui USB no próprio mixamp e o mini USB é que vai ligar na vossa na vossa na vossa aqui deixem-me ver há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber ah ok para a alimentação da bateria isto serve um serve para vocês ligarem o próprio mixamp wireless o maior talvez um tem meio metro o outro tem um metro um serve para vocês ligarem a alimentação do próprio aparelho que tem que estar sempre ligado por USB e mini USB ao vosso computador ou à vossa consola ok? e o outro serve para ligarem USB aqui e mini USB nos próprios headsets para vocês conseguirem carregar o próprio headset porque isto tem aqui um tempo de carga não sei dizer que tempo de carga é que tem não tenho aqui nas especações deles mas não há de ser um tempo de carga muito prolongado amiguinhos e aqui está a apresentação dos dois headsets deixa-me só guardar cabos vou colocar aqui os dois headsets da Skullcandy para vocês verem deixa-me cá olhar ali para a imagem para ver se está aqui de forma engraçada isto vai para aqui e isto vai para aqui e depois tenho ui ele está para aqui a fazer barulho deve estar ligado e depois tenho o Skullcandy que também trazem estes cabinhos todos que vocês podem ver aqui eles vêm eles vêm completos prontos a funcionar e pronto é mais uma novidade que o Rick traz para o canal vou deixar na descrição digamos a lista dos próprios Skullcandy para vocês passarem na Fragras e Stuff e darem um olhinho se estiverem a pensar pedir uma prendinha de Natal agora pelo Natal e as prendinhas de Natal tem que ser pelo Natal ok amiguinhos conto com o vosso apoio não se esqueçam de passar na descrição tem lá a loja da Fragras e Stuff tem lá o link para o Skullcandy e tem lá também o Facebook da própria Fragras e Stuff ok amiguinhos conto com o vosso apoio não se esqueçam like e favorito digam-me na descrição eu agradeço o que é que vocês acharam destes modelos Skullcandy é um preço bem simpático e com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado tchau 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 tchau